Tá acabando a espera, hein? Daqui a pouquinho uma bola rola. Tá chegando um grande jogo pra você. Aqui, Vitality Stadium, palco do jogo. A partir de agora você é o meu convidado, a minha convidada na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre ao meu lado, o bom amigo Caio Ribeiro. A Premier League segue forte pra mais uma rodada, mais um grande jogo. É Bournemouth e Tottenham. Vamos ficar esperando. Inacreditável perdeu! A bandeira já tinha subido, é verdade, impedimento. Um daqueles lances pra esquecer. O impedimento acabou servindo pra aliviar a barra. Criste. Bem, na boa, na bola, fica com ela. Vão descendo, ganhando o campo. Consegue desarmar, salvo perigo. Marcando bem alto, olha o arrastão, querendo a bola. Justin Kluiver. Evan Wilson. Boa bola, dá pra aproveitar. Joga sério, manda pra longe. Um cara que vem atraindo os holofotes, é esse aí, ó. Som, não poderia ser diferente, Caio. Sempre que tá em campo é uma ameaça constante pro gol adversário. Finaliza muito bem e não costuma desperdiçar quando tem uma boa oportunidade. Ele vem carregando um ataque. Lewis Cook. Na bola, limpo, desarma. Justin Kluiver com ela. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Retoma a defesa. O ataque vinha com o perigo. Quem vai fazer? Ele descanteiu por aí. Preferiu a bola curta. Para na zaga. Gigante. Bloqueou de novo. Chega pra cortar o passe. Recebe Sarr. Atenção, Timo Werner. Aqui tem goleiro, bela defesa. Lá vem o escanteio na área. Arrepia pra longe. Lá vem o escanteio na área. O Tóteran recupera a posse da bola. Werner com a bola avançando, indo pro ataque. Pissumar. Merde. Chega a marcação. Chute bloqueado. Madson. Werner com a bola. Werner. Na trave. Quero ver. O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu. O vilane seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo pra eles. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Werner com a bola. Desarma. Mata o ataque. Faltou a tensão. Perderam a bola. Madson. Justin Clive. Ai, 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 pode-se agora. Pra fora. Incrível. Ficou cara a cara e perdeu o Caioba. Colocou de chapa e levou o azar. Guga fez o que tinha que fazer. Timo Werner. Bola. De pé em pé. Buscando o gol da vitória. Mas acabou não dando em nada. Perderam a posse. James Madson. Werner. Vai ganhando o campo. Bindo pro batalho. Eu tô de olho. O árbitro não apita. Segue o lance. Ele dá a vantagem. Araújo. Recebe Evanilson. Cristi. Bom lançamento. Por cima. Vem o cruzamento da confusão. Bem fácil. Pega sem dificuldade. Arbitragem tica. Mais um minuto de bola rolando. Tá aí. Apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Rola a bola. Segundo tempo. Ninguém mexeu no placar até aqui. Sem chance pro marcador ele vai embora. Gol. Pra sair do zero. Pra sair à frente. Melisson abre o placar. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E com marcação e tudo. A finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço. Na hora de bater no gol. Melisson. Tem espaço. Tá livre na ponta. Pode descer. Defesa espetacular. Mata e manda para a área. Mata e manda para a área. Johnson. Papi Sá. Toque no Sá. Pra mandar pro gol. Perdeu. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Dois. Cristi. Lewis Cook. Marcos Cenezi. Boa bola. Quero ver. Chega bem pra roubar. Werder. Boa antecipação pra Lera jogar e cortar o passe. Vai chegando o Tottenham no ataque. Escanteio pro Tottenham. Que chance pra levantar na área. E quem sabe ficar dois gols à frente. Quero ver. Longe do gol. A marcação tava em cima. A cabeçada não foi boa. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Segundo tempo. 15 minutos. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Recebe Sá. Agora com o som. Gol! E é o segundo dele no jogo. Olha que bela jogada. Ele aproveitou o espaço que tinha e partiu com tudo pra cima da marcação. Aí foi só mandar pro gol e correr pro abraço. pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. O jogo parado falta do Tottenham. A chance pra voltar pro jogo. O jogo. Milagre pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança, Vilani. Sensacional. Bom corte, o escanteio parecia perigoso. Boa chance, pode diminuir. Bloqueia, bloqueia bem. Evanilson. Gol! Para meter fogo no jogo, placar aberto ainda. Olha o lance de novo, Guga. A marcação estava em cima, mordendo. Mas achou uma brecha e meteu no fundo do gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Pedro Porro. Papsar. Corta o passe, vem a defesa, precisa no lance. Bola em profundidade. Bateu mal, passou muito longe do gol, é só tiro de meta. Bola! Bola rápida! Enfiou, bola rápida. Bola nas caças do azar. Gol! Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. A conta dele é o terceiro do jogo. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí, no mano a mano, o Sol não teve dúvida. Bateu firme pra fazer o gol. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Werder com a bola. Manda pra trás, pode ser bom. Faz a defesa, tem sobra. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Cristi. Dividiu, saiu. E arremesso. Kluiver. Sinisterra com ela. Sinisterra. Campo aberto pela frente. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular, cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima do adversário. Tentativo de cobrança curta. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Falta, falta dura. Pegou. Cartão amarelo. Foi bem, pra não perder o controle do jogo. Arrisca. Arrisca. Vai por dentro. Frio. Desarma dentro da área. Johnson. Christi. Kluiver. Ele vai pro ataque. Tem opções. Final de partida chegando. O Tottenham abriu o gol. A vantagem vai vencendo. Tranquilo, Caio. E é muito difícil imaginar uma reação adversária agora, Vilani. Precisariam levar dois gols no tempo que falta. Pra deixar essa vitória escapar. O resumo. Richardson. Não tem perigo no rebote. O goleiro foi bem. Meu scoop. Christi. Sinisterra. Atenção. Cruzamento na boca do gol. Gol. Coisa linda. Caiu na rede. É peixe. Lele. Ah. Que peixinho. Caioba. Não perca a ponta. Três a dois no placar. O árbitro confirma. Cinco minutos. Entrada forte de carrinho. O árbitro dá falta. E vem cartão amarelo pra ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Quarenta e quatro minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Esse é Richardson. Chega bem. Só na bola. Ainda dá tempo de empatar. E a torcida chama o time pro ataque. Depois dessa boa recuperação de bola. Fim de papo. Vitória do Tottenham. A vantagem foi mínima. Mas não dá pra contestar o resultado. Milani. A equipe poderia inclusive ter vencido por mais gols.